Oi, eu sou o Wagner Monaco, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre composição, letra e canção. Bom, como eu já falei no meu primeiro vídeo, eu sou produtor musical. Uma coisa muito recorrente que acontece comigo durante todo esse tempo que eu trabalho com isso, que são alguns compositores me procurarem e falarem assim Wagner, eu tenho uma música aqui muito irada que eu fiz, cara, a música tá muito maneira, eu tenho que te mostrar, você tem que produzí-la pra mim, eu queria saber quanto que é, como é que funciona. Posso te mandar? Bom, aí eu peço pra pessoa me mandar, né? Não, cara, beleza, eu vou te mandar agora. Aí a pessoa me manda isso aqui. Bom, é, legal, né, cara? Agora me manda a música pra eu ouvir, né? Então, a música é essa aí. Tá, mas aqui só tem a letra, me manda a música. Ué, cara, mas eu já te mandei. Não? Gente, tá tudo errado. Esse é o X da questão e esse é o motivo de eu ter feito esse vídeo. Bom, vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. Se você escreve uns versos no papel, no bloco de nota do celular, no computador, e acha que isso é uma música... Não, não, não. Eu sinto te decepcionar, mas isso não é uma música ainda. Isso até pode ser uma ideia que você tá construindo que pode vir a se tornar uma música no futuro. Mas, por enquanto, é só um texto. São só uns versos. O que é uma composição? Bom, a palavra composição não necessariamente está ligada só à música. Composição pode ser uma série de coisas. É uma constituição de um todo. Quando você organiza e junta vários elementos, você faz uma composição de alguma coisa. Você pode fazer uma composição de uma obra de arte, de uma fotografia, de uma receita de comida, e até fazer uma composição de uma música. Vamos supor que eu seja um fotógrafo, tenho minha câmera e vou tirar uma foto de um show. Vou fazer uma sessão de fotos durante um show de rock, por exemplo. Bom, vou testar a luz, vou fazer o enquadramento, e nesse enquadramento, vou ver exatamente aonde que eu quero que o cantor fique nesse quadro. Eu vou ver a posição da banda, se eu quero que a banda fique desfocada no fundo, se eu quero que a banda apareça também no foco. Vou ver a iluminação do lugar, vou ver as cores, e vou ver exatamente a posição que eu quero que todo mundo fique dentro daquele quadro. Eu estou fazendo uma composição de fotografia. Outro exemplo, eu quero fazer um bolo. O que precisa para fazer um bolo? Por exemplo, ovo, leite, farinha, fermento. Esses quatro elementos eu consigo fazer um bolo. Mas eu quero fazer um bolo de chocolate, então vou adicionar o elemento chocolate. A junção desses elementos é uma composição culinária, é uma composição de uma receita, é uma composição desse bolo. Esse bolo é composto de farinha, leite, ovo, fermento, e chocolate. E na música também a gente compõe e a gente faz uma composição musical. E o que é uma composição musical? É quando você reúne os elementos necessários para se criar uma música. Notas musicais, ritmo, melodia. Quando você cria uma sequência de notas musicais num ritmo pré-estabelecido, cada nota numa duração diferente, pode ter uma pausa curta, pode ter uma pausa longa, depois outras notas, outra sequência de ritmos, você cria uma melodia. E a música é justamente isso, sequência de notas musicais em ritmos pré-estabelecidos, ou melodia. E quando você cria uma melodia nova, você está criando uma composição musical. Beleza, agora que a gente entendeu o que é composição, vamos falar de letra de música. Gente, é muito simples. Letra é texto. É só isso mesmo. Simples assim. A gente escreve uma letra de música para poder contar uma história sobre alguma coisa, sobre algum fato, para poder passar uma mensagem sobre alguma coisa que você pensa, que você acredita, para fazer uma declaração de amor para alguém. Ou seja, a letra da música serve para você se comunicar de forma verbal através dessa música. A letra pode ter versos, ritmo, sonoridade, você pode fazer uma poesia com essa letra, você pode fazer rimas, mas enquanto não houver uma melodia para você encaixar essa letra, ela vai continuar sendo apenas um texto. A letra, ela pode ser uma composição de palavras, certo? Lembra lá no início do vídeo que eu falei que a palavra composição, ela não está ligada somente à música, é uma junção de elementos? Então, você pode juntar várias palavras e você criar uma composição de uma letra. Veja bem, composição de uma letra é diferente de uma composição musical. Quando você compõe uma música, você compõe a melodia. Tá, Wagner, mas e a canção? O que é canção? Gente, canção é a junção de letra com melodia, letra com música. Você junta os dois, você tem uma canção. A palavra canção, ela vem de canto. A canção, ela tem que ser cantada. É preciso que haja uma voz, alguém cantando para interpretar aquela música. E necessariamente, você precisa ter uma letra para passar uma mensagem. A canção é isso. Só um parêntese, composição musical não necessariamente precisa de uma voz para ser executada. A gente pode executar uma música com qualquer instrumento musical. A voz é um instrumento musical também. Então, existem músicas que são cantadas, mas não são canções. Por quê? Porque não tem uma letra. O cantor só executa sons vocais, vogais, sem contexto. Certo? Beleza, então, resumindo. Composição musical é uma junção de notas musicais para se construir uma melodia. Essa melodia pode ser executada por qualquer instrumento musical e não necessita de letra. Letra é uma coisa que você escreve onde contém uma mensagem que você quer passar. E canção é a junção de música e letra. Ah, Wagner, mas o que é uma paródia? O que é uma versão? É quando alguém cria uma nova letra por uma música que já existe. A pessoa aproveita aquela melodia, escreve uma nova letra, um novo texto, com outro significado, com outra mensagem e canta em cima daquela melodia de uma música que já existe. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mim, foi muito importante esclarecer isso para vocês. Embora pareça uma coisa óbvia, muita gente não sabe essa diferença. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, clique em gostei, compartilhe esse vídeo e se inscreve no meu canal. E acesse meu site www.wagnermonaco.com para você conhecer sobre o meu trabalho de produção musical e composição de trilha sonora. Obrigado por assistir, valeu e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.